Muito bem, caríssimo padre Dioprécio, meu irmão, mais uma vez obrigado por me conceder a graça de ser para a missa aqui. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo através da internet, que essa porcariazinha chamada celular aqui atinge muita gente. São milhões de pessoas ou milhares de pessoas que nos assistem, então você de qualquer lugar do Brasil e do mundo que está sintonizado conosco, seja muito bem-vindo à participação desta Eucaristia através da internet. E quero também cumprimentar, de modo muito especial, todas as mães que estão aqui presentes. Levante as mãos quem são mães. Melhor fique de pé com as mães. Eles vão, nós que somos homens e pais, não somos mães, vamos aplaudir as mães que estão aqui presentes. Vamos sentar. Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer nesta noite de hoje. Primeiro, nós estamos celebrando uma grande festa, uma solidariedade. E esta solidariedade, esta grande festa que hoje celebramos, tem para nós cristãos um significado belíssimo, riquíssimo. Veja que nós há cinquenta dias, quase cinquenta dias atrás, celebrávamos o grande mistério da igreja. O mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tudo começou na quinta-feira santa, onde Jesus sentou-se com os seus discípulos, com os seus apóstolos, fez a sua última ceia. E neste dia, nesta última ceia, Ele nos deu duas ordens. Nos deu um novo mandamento, amai uns aos outros como eu nos tenho amado. E ali foi instituída a Eucaristia. Tomai, tomei, tomai, bebei, este é o meu doido, este é o meu sangue que é dado por vós. Neste dia, também se comemoram o dia do ministério sacerdotal, o dia do Padre. Porque foi neste dia que Jesus se instituiu em Eucaristia. E não existe Eucaristia sem sacerdote. E não existe sacerdote sem Eucaristia. Por isso, este dia é um dia de super importância para nós cristãos católicos. Sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão. Jesus é morto, crucificado. O Sábado Santo, a Virgínia Pascal, foi celebrada nesta paróquia em todas as igrejas do Brasil e do mundo. E finalmente o domingo de Páscoa, o dia esperado, a grande festa, o grande dia, a razão da nossa fé. Jesus nasceu em Belém, foi enviado de Deus, é o Filho de Deus. Nascido de uma mãe, de uma mulher, Maria, que foi prometida o casamento a José. Jesus nasceu em Belém, todo o projeto de Deus começa a partir daí, o Novo Testamento. Ele morre, mas ressuscita. É por isso que nós estamos aqui, porque a razão da nossa fé está na ressintensão e não na encarnação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia de hoje, celebramos a ascensão do Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, diz a palavra, que Ele ainda ficou alguns dias com os seus apóstolos. Durante quarenta dias, Ele apareceu para eles e para nós com o menor sentido de mão, falando do Reino de Deus. Ele se mostrou vivo e ressuscitado, até o dia em que Ele foi levado para o céu. Jesus, durante uma refeição, faz a sua segunda despedida. A primeira despedida foi na Quinta-feira Santa. E a segunda despedida foi quarenta dias depois da sua ressurreição. Ele diz, olha, não nos afasteis de Jerusalém. Espera aqui, porque vai acontecer a realização da promessa do Pai, do qual vós ouviste falar. Qual foi a realização e a promessa de Deus, de Jesus? Ele diz, olha, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. É por isso que Nossa Dinosséria de Mojitas Cruzes começou esta semana a Festa do... de Grívio Espírito Santo. Uma belíssima festa tradicional, antiga, histórica, que vai culminar, que vai terminar, que vai ser coroada no próximo domingo, que é o domingo de PT. Pentecostes, a palavra significa cinquenta dias depois da Páscoa, quarenta dias, ascensão do Senhor, cinquenta dias, pentecostes, a vida do Espírito Santo. Tem duas festas da igreja, que são duas palavras um pouco parecidas. Pentecostes, hoje, ascensão do Senhor, e no final do ano, a Assunção de Nossa Senhora. Qual é a diferença? A diferença é que, hoje, celebrar a festa da ascensão do Senhor, é celebrar a subida de Jesus ao céu, depois de morro e ressuscitado, com a força do próprio Espírito Santo. Ele vai, Ele vai, Ele sobe aos céus. Agora, a Assunção de Nossa Senhora, significa que ela não foi sozinha, ela foi levada, ela foi buscada, que assunta! Essa é a diferença. Jesus vai por si só, pela força do Espírito Santo. A sua Mãe, Maria, ela é assunta, ela é levada aos céus. É isso que o Padre Progresso está sempre falando? Me corrija se eu estiver errado, certo? É. A semana que vem, vamos celebrar Pentecostes. A promessa se cumpriu. Tudo o que Jesus havia dito, tudo o que Jesus pregou, tudo o que Jesus falou, aconteceu. Eu vou contar para vocês o Espírito Santo. Aí, ele escreveu para Jesus, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o Reino de Israel? É agora que tudo vai acontecer, Jesus não buscava saber os tempos e os momentos que o Pai terminou com a sua própria autoridade. Mas, uma coisa é certa, vocês vão receber o poder do Espírito Santo que vai crescer sobre vocês, em toda a terra, na Samaria e nos confins de toda a terra. E depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma dúvida, o encobrido, de forma que os seus olhos não podiam mais ver, os apóstolos continuavam olhando para o céu. Enquanto Jesus subia, apareceram dois homens de branco, dois anjos, e disseram para eles, o que vocês estão fazendo o parágrafo aí, olhando para o céu, esse mesmo Jesus que foi levado, ele virá do mesmo modo, do mesmo jeito, como o visto espartir para o céu. Tudo o que Jesus disse, aconteceu. Só tem uma coisa que não aconteceu agora. A parousia. A parousia significa a segunda vida de Jesus. Jesus. É isso que nós estamos esperando. Jesus veio todos os dias, para milhões de pessoas que deixam esta vida, esta terra. É um encontro na morte, é um encontro pessoal, definitivo, com Jesus, com Deus. Aqueles que já partiram nesta vida, nossas mães, nossos pais, todos já se encontraram no arco da morte com este Jesus. E aguardam a floresta e destruição no último dia. E nós que estamos vivos, que não morremos a vida, aguardamos este encontro. Temos duas chances. A primeira delas, é morrermos e encontrá-nos com o Senhor de feijado. A segunda delas, é quem sabe daqui cinco minutos, a gente sair daqui e Jesus estiver descendo do céu. E descer daquela casa e dizer, vim buscar você, Padre Domécio, e vim buscar o Senhor Padre Alessandro. Vamos para a glória. Aí eu vou dizer, este povo Jesus não vai? Não. Vão todos para a glória. Vão todos para a glória. Por que Jesus, eles não vão me beber? Porque eu tive fome, então não me dessa de comer. Eu tive sede, não me dessa de beber. Estava com o mundo, não me desistes. Estava preso, não fosse me visitar. você é muito orgulhoso você é muito orgulhosa você é muito maldoso você é muito maldosa você é muito fofoqueiro você é muito fofoqueiro você não tem coração você não tem caridade você não ama você não perdoa você julga os outros no céu não cabe isso se não cabe no céu cabe aonde? no inferno e tem barba, viu? tem muita barba tem espaço pra muita gente tem muita velha pra ter mais melhor ah, tem não tem dúvida disso mas o amor de Deus é tão grande a sua misericórdia é tão grande que nada melhor do que depositar a nossa confiança em Deus e acreditar confiar que ainda o filho mais perverso Deus o ama como um pai glorioso e o materno e o materno amanhã por quê? porque ele é um anjo de ser velho porque Deus não julga como é julgo como você julga Deus não ama como eu amo como você ama os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos as vontades de Deus não são nossas vontades os desejos de Deus não são os nossos desejos e que bom que Deus pensa diferente de cada um de nós que bom que Deus age diferente de cada um de nós porque enquanto que para mim para você fulano não presta para Deus presta de muito eu não sinto para nada padre a minha família me odeia hoje é generações meu filho não quer virar comigo não tem problema Deus quer você se o mundo nos odeia Deus te ama e do jeito que você é Deus nos ama do jeito que somos nós somos filhos e filhas muito amados e amadas de Deus do jeitinho que somos a minha família somos uma porcaria mesmo eu não sirvo para nada que bom que você não serve para nada então você serve para Deus porque Deus te ama porque Deus me ama porque Deus nos ama e nós servimos para Ele sim e o amor que Ele é tão grandioso por cada um de nós que Ele ainda se diga em olhar em cada um de nós e não se preocupar com o nosso pecado com a nossa miséria Ele olha para mim para você e diz assim eu não amo o pecado mas eu amo o pecador vem eu sempre estou a segunda chance aonde abunda o pecado superabunda a graça de Deus a maior prova do amor de Deus na minha vida e na vida de cada um de vocês é que hoje nós estamos o que? vivos e se estamos vivos significa que Deus nos ama tanto que Ele está nos dando oportunidade para mudar de vida por que que o Senhor não morreu ainda pela Maria? por que que o Senhor não morreu ainda em seus irmãos? porque Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida Ele te ama tanto Ele me ama tanto Ele me ama tanto cada um de vocês meus irmãos que a manifestação do seu amor é a nossa vida estamos abrigidos ou seja se estamos vivos significa que temos a oportunidade de mudar e é sobre esta mudança é sobre esta renovação que eu gostaria de tratar com vocês agora mas antes eu quero pedir uma linda salva de palmas para Jesus e depois da missa tem uma graça de viajar para o que parece vamos fazer esse caminho de São Paulo muito bonito já fui algumas vezes e hoje vou com 179 velhas comigo para esta viagem é e vou andar de balão e jogar essa terra lá no balão na capa nossa para baixo é vou fazer um favor para Jesus Cristo para nós basear o que o Senhor é muito bem sobre esta palavra que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite prestem bem atenção a palavra é renovação que palavra dizem os especialistas que a avia é uma avia que chega a durar 70 ou 80 anos é a ave que tem um bom tempo de vida diferente de todos os outros passarinhos de todas as outras avias porém há um processo muito curioso que acontece com a ave quando ela chega e não tem a sua vida aos 40 anos ela passa por um processo de reinovação de mudança ela precisa fazer o que? mudar totalmente a sua vida porque senão ela morre e esta mudança é uma mudança dolorosa difícil custa mas se ela quiser viver mais 40 anos ela precisa ir até uma rocha e quebrar o servinho na rocha para que nasça um novo pico ela precisa antes de quebrar o servinho arrancar no seu próprio pico as suas garras para que nasça novas garras e ela precisa com o seu próprio pico e com as suas próprias garras arrancar todas as suas penas para que venham novas plumas plumas novas penas esse é um processo que nós chamamos de renovação renovação que se dá a cada dia na nossa vida mas de modo muito particular gostaria de tratar esse tema como as pessoas que estão na metade da vida e aqui eu percebo que tem muitas que estão na metade e outras mais na metade quem tem 40 anos ou acima de 40 anos levante a mão ótimo tem uma boa e uma péssima notícia para vocês a boa notícia é que se você quiser viver mais 40 é possível a outra má notícia é que se você quiser viver mais 40 anos é possível mas tem uma condição a condição é renovação é preciso renovação é preciso mudar para continuar quem chega no meio da caminhada quem chega no meio do caminho precisa parar para se alimentar para comer para beber e continuar o caminho todos nós fizemos alguma vez na vida alguma caminhada ninguém consegue iniciar a caminhada e ir até o fim sem parar porque no meio do caminho vem a seca vem a fome e com o cego e com o fome você fica frágil rápido não consegue chegar até o final por isso no meio da nossa vida é preciso fazer a renovação a mudança de vida só que a área para renovar sente muita dor o processo é dolorido tem que arrancar as gargas dói sangra machuca tem que arrancar as pernas dói machuca sangra sangra tem que quebrar o pico dói machuca sangra e sabe o que é a pior? ninguém pode fazer com você é você mesmo que tem que fazer porque se você não fizer o outro não vai fazer por isso meus irmãos eu quero dizer para você nesta noite pelo amor de Deus se renove custa caro dói sangra mas vale a pena sabe por quê? porque depois de renovado você está muito mais forte você ainda mais 40 anos você vive mais uma outra metade por isso que é muito comum a gente encontrar com as pessoas que são idosas com todo respeito e são velhas ou velhas mas que de uma forma muito gentil dizemos o quê? são pessoas da melhor idade você está vivendo a sua melhor parte você está vivendo a sua melhor idade você está vivendo a sua melhor parte da sua vida por isso que não pode desistir porque desistir é a saída dos pratos insistir é a saída dos potes por isso que eu acho comigo quando eu vejo uma senhora que já ficou comigo e está casando de novo uma pessoa que não deu certo no casamento do passado está casando de novo tem que renovar tem que esquecer o passado que não deu certo em viver o presente e o futuro não relembrir as coisas passadas as coisas antigas Jeremias 27 é preciso viver à frente o futuro hoje o presente viver coisas novas renovar mudar a minha avó está aqui mas ela não está me escutando então vai me xingar dizia o seguinte pau que nasce torno morre torno as suas palavras no vento não é a minha não como é que é caro ver que não quebra tudo mentira tudo mentira quem disse que pau que nasce torno morre torno morre torno se você quiser quem disse que o mal no vento não quebra pega essa história de que o vento não quebra começa a envergar com a baixa passiva três vezes tudo isso não quebra meu irmão meu irmão é preciso renovar essa renovação é dolorida é dolorida ou dolorosa professora que ela tem a vida dolorosa dolorosa dolorida também dolorosa a professora Maria ela fica olhando e fica preocupada de falar o lado errado mas é que na integração da noção a gente não fica buscando a palavra certa para falar então mas você não deve entender é doloroso mas vale a pena sabe por quê? porque na vida perder é mudar o homem valente não é o homem que briga e acha que ele não abriga é o homem que corre e vai morar esse é o homem valente perder perder é melhor então também queria falar com vocês sobre um outro tema que é a perda na nossa vida quantas perdas tivemos muitas em todos os sentidos mas mas encalhe essas pernas como ame sabe por quê? porque eu tenho uma palavra profética para vocês hoje essa é a profecia que tome posse dela quem quiser e quem estiver na graça amém? amém já vi que muitos vão ter a graça porque responde o homem imediato porque quer essa é a palavra profética amém amém a palavra profética para a minha vida e para cada um de vocês é essa o que não deu certo até hoje vai dar certo para a minha vida amém o que não deu certo até agora vai dar sabe por quê? porque primeiro há uma condição eu quero eu não sei se vocês querem mas eu quero composta essa palavra eu quero a mudança na minha vida a partir de agora amém? amém e eu vou dar o sufixão mesmo que seja doloroso mesmo que eu tenha que cortar o teu bico que eu tenha que acabar as minhas dadas e tirar as minhas pernas mas eu quero a mudança porque eu quero viver mais 40 anos eu quero viver mais uma humanidade com a minha vida e se eu quero se você deseja de uma certa forma você já possui porque Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar por medo você deve querer pare de ficar olhando para o céu olha o que disse a palavra os anjos aparecendo em céu assim por que vocês estão olhando para o céu não fique olhando para o céu esperando que as coisas vão acontecer serão meu irmão porque não vai para de ficar olhando achando as coisas vão ficar aí do céu para você Deus faz milagre não faz mágica e o milagre precisa da sua colaboração não foi a boa que Jesus multiplicou dois cães e cinco peixes não cinco pães e dois peixes e ali ele tomara cinco mil homens mas o que Jesus fez? vocês acham mesmo que ele orou para o céu e o Senhor Deus vai joga cinco mil bonzinhos para mim joga cinco mil peixes que trataram esse corpo foi assim Jesus fez? não para que houvesse um milagre da multiplicação um menino disse o evangelho trouxe para Jesus cinco pães e dois peixes e aí Jesus multiplicou ele não tem mágica ele vai para que houvesse um milagre foi preciso de que alguém se manifestasse alguém chegasse e dissesse eu estou aqui faz o que eu faz você quer mudança de vida? tem que se manifestar tem que ser uma profissia eu não falo nada eu sou uma mulher difícil eu sei que eu sou eu sou uma mãe difícil eu sei que eu sou eu sou um pai difícil eu sei que eu sou eu sou um filho difícil eu sou um padre eu sei que sou difícil mas eu estou aqui Senhor me muda tira as minhas barras troca o meu filho troca as minhas velas Senhor ai mas dói dói eu sei que dói tem que doer porque a gente só for coisa na dor se não for na dor a gente não está falando inteligente por isso eu quero dizer a vocês que a própria ciência que a matemática nos ensina que dois mais dois é igual a quê? quatro duas vezes dois quatro duas vezes quatro oito oito Deus tem a soma e o número mas o recitado é de cada um de nós se a senhora tem dois graus graças de fé um milhão de graças de Deus vezes dois graus da sua fé significa dois bilhões de graças se a senhora tem dez dez graus de fé mais do que ela significa ter um bilhão das graças de Deus vezes dez graus da sua fé são dez bilhões de graças é por isso que Deus opera na vida de alguns assim mais e você pensa ah que na vida de outros menos não é porque Deus quer Deus quer tudo igual a todo mundo mas cada um de nós oferecemos o que nós temos ou o que queremos tem muitos que oferecem o resto outros oferecem pouco e outros oferecem nada até quando você vai continuar assim mudança renovação muda de vida muda de vida não vai me perder e seja comigo que sou com você as pessoas estão apaixonadas as pessoas estão fazendo muda muda de vida ou quem vai perder mas você eu sei que vocês estão cansados eu já falei muito mas mostraria que eles terem ainda mais dois minutinhos se vocês me permitirem é assim ou não sim aí eu vou tentar fazer o que é mais difícil no português que eu aprendi com a minha professora que é começar no texto onde tem começo bem e fim agora vamos ao fim entenderam o começo entenderam o meio vamos ao fim o fim é o seguinte o que você quer para a sua vida porque você espera resultados diferentes você faz tudo sempre igual padre eu não aguento mais aguento sim muda dê o seu primeiro passo o que você precisa mudar para ser um homem feliz ou um inerfeliz não é problema nenhum cada lutado tem que mudar tem que mudar o seu jeito muda tem que mudar suas palavras muda tem que mudar as suas ações muda tem que mudar suas atitudes de ser mãe muda tem que mudar suas atitudes de ser filho muda tem que mudar o jeito de ser padre muda o que está te comportando o que está trabalhando a sua vida muda meu irmão e cada um de nós sabemos o que precisamos mudar muda de vida se não você vai perder sabe o que? a salvação e além de perder a salvação sabe o que você vai perder? os amigos porque ninguém aguenta o tal lado de pessoas insuportáveis já parou para pensar o que você não tem amigo? o que você vive sozinho? o que ninguém fica perto de você? o que ninguém te aguenta? para para pensar o erro é você muda senão você vai perder os amigos muda senão você vai perder o marido porque não tem marido que aguenta mulher chata o marido que chega de casa cansado de trabalho e a mulher tá no marido que traz a roupa para pagar tem que pagar isso e o menino da escola isso não aguenta vai perder o seu marido se você não lhe dar a comida vai perder a sua esposa marido se você não tem para ela carinho e respeito e se você não for romântico com ela porque se você não for isso em casa atrevo na rua o que eu tenho em casa a eu encontro em outros braços quem eu tenho em casa acha na rua então prate sua esposa com mais carinho com mais respeito deixe de ser cavalo deixe de ser grosso seja homem mas homem para valer e não seja macho porque há uma diferença muito grande entre ser homem e ser macho estamos criando uma sociedade de machos e não de homens é preciso ser homem ser homem é assim o objetivo ser educado ser respeitoso ser carinhoso ser romântico ser pai ser marido ser filho ser irmão e ser amigo muda de vida se não a sua família também não vai te contar mais você vai terminar sozinho você vai terminar sozinho o que você precisa mudar? é a sua língua? tá? desse tamanho? você que vive dentro da igreja a sua vida é santo mas sai da igreja e fica normal aos outros torne a língua pede para o anjo cortar quem sabe a sua vida vai mudar? o que mais você precisa mudar? você e eu também que eu não beijo o pacote viu? o que mais você precisa mudar? eu lembro que eu estava no seminário e aí nós estávamos fazendo o verso na festa junina aqueles de repente vocês sabem como é que é ele tinha um seminário que era muito fofoqueiro muito de barulho não é você e aí ele foi cantar o verso para mim e eu dei um ouro para ele e eu disse para ele o temido sujou o meu nome se fazendo descantando mas temido uma muito grande e só vi confusão deixe de ligar os outros procure se consertar sua língua está cumprida e o anjo já vai acordar é e antigamente vocês sabiam o dia que eu não contava vamos lá posso falar mais três minutos sim ou não? aí eu vou terminar que agora eu to ler agora eu termino quero falar sobre o dia das mães bem rapidamente eu sei que hoje é um dia muito difícil para muitas mães para muitos filhos os filhos que perderam as suas mães tem saudade fica melancólico fica triste mas quando sua mãe estava viva você normalizou bem feito chore mesmo é você aprender que a gente só aprende quando perde é quando a sua mãe era viva você estava com um monte de dificuldade para visitar ela ah não posso visitar ela ela mora lá no Senhor lá no meu verso e para ter três anos que eu não vejo minha mãe coitadinha mas eu estou lá e por que você não vai dizer para as mães meu pai e para ter difícil é longe a situação está difícil a sala da era é cara mas um dia o telefone tocou e a sua irmã você falou de noite e disse Maria a mãe morreu aí você foi para o vizinho e arrumou dinheiro comprou a passagem mais cara e foi ver uma pessoa morna no caixão sabe por que isso aconteceu porque você e eu valorizamos a morte e não valorizamos a vida por que que você não gastou o seu dinheiro para ir passar o dia das mães para sua mãe por que que você não voltou a passagem para poder passar o Natal o ano novo o aniversário para celebrar a vida para celebrar a vida eu não tenho dinheiro para celebrar a vida eu não tenho tempo mas para ir a morte é ruim dinheiro é ruim o tempo é ruim jeito olha que contradição que a gente vive já pararam para pensar meus irmãos que contradição que fazemos dentro da nossa vida nós gostamos de sofrer nós gostamos de apanhar até quando você vai estar apanhando até quando você vai ficar sofrer ele muda de vida tem umas inércitas ah meu marido me bate mas eu amo dele eu não te acompanho com isso você gosta bem feito ele me bate mas eu amo o meu marido ele me fez se você quer muda de vida pelo amor de Deus meu irmão Deus nos criou para sermos felizes ele disse eu vim para que todos tenham vida a rei de abundância a rei de plenitude Deus não quer sofrimento de ninguém Deus não quer erótico de ninguém Deus não quer a defesa de ninguém Deus quer a gente feliz Deus não quer a miséria de ninguém Deus não quer a pobreza de ninguém Deus quer que você tenha uma casa bonita sim Deus quer que você tenha um carro ou sim Deus quer que você se visse também sim Deus quer que você tenha condições para ter uma vida vida sim porque senão ele é Deus porque ele quer para uns e não quer para os outros ele quer para todos mas nem todos querem não muda de vida é um dia difícil para muitas mães por conta dos filhos rebeldes eu não conheço uma mãe que não tem um filho rebelde toda mãe tem um filho rebelde pode ser que não seja tão rebelde quem mais que é rebeldinho que é rebeldinho é quem mais ou menos que é que é que é que é rebeldinho isso é toda mãe e tem a prescrição que é que é o pão não se não levou meu filho saiu de casa a minha filha foi embora deixe embora o mesmo caminho que ele foi vai voltar evite isso está na palavra de Deus o filho pródigo pai não quer eu vou embora você é atrasada você é atrasada eu não quero vai meu filho minha esperança vai embora quero ver se vai na rua daquela comida que ele tem em casa quero ver se vai na rua daquela conforto que ele tem em casa vai depois da comida abaixo dos portos vou tomar a casa do meu pai tinha tanta fracúria porque eu estou de passão fome as mães choram meu filho meu filho não importa que na paz outra moça desce embora deixa tem coisas muito piores que você precisa chorar chore com câncer meu filho está com câncer claro você não vai viver chora te dou razão de você chorar pode chorar minha mãe está com câncer claro chora isso é motivo de uma chorada te dou razão de você chorar vai chorar porque o filho pegou as mochas e foi embora mas eu queria ter um filho assim pena que eu sou padre deixa ele ir vai voltar do mesmo que eu já visto na minha família várias vezes inclusive vai voltar pare de ser tremenda de vida vai viver sua vida meu irmão vai ser feliz ao conventar vocês felizes já perguntando então vai estar dientado na copa do dinheiro viva leva pela vida da mulher que eu morrer na frente é o senhor claro que é o senhor não tem dúvida disso pode ser que hoje o avião na área é boa mas se é qualquer coisa o senhor não tem dúvida pode ser atendido nisso e ela tem veja essas coisas aproveite hoje eu estou indo para a festa para mim guia vai eu a minha mãe vai a minha tia vizinha esposa do tia o senhor Jorge o meu primo Jorge que me abriu a palma mas meus amigos de Brasília eles estão todos aqui do tia vieram para a missa ou depois a gente vai para o meu outro aproveita a vida eles nunca foram fora do país meus tios meu tio Jorge me viam lá e falar fazer o primeiro voo hoje internacional do autofédio vai descer lá no Rio ainda vai ligar com os filhos mas eu estou na Grécia ó nas ilhas gregas é isso que a gente vai levar a nossa vida meu irmão aproveita não fica no agão de reino que vai no colchão vocês estão todos aposentados porque no agão de reino que vai no colchão vocês mataram os maridos que vocês mataram é aproveita aproveita a vida viva não vive uma coisa porque você vai morrer e os homens não vão tentar se alugar seus mortos curta a vida aí eu tenho que deixar para o meu filho não tenho que deixar nada para o seu filho o pai e a mãe que deixa as coisas para o filho perdão pela expressão da palavra são puros deixe o filho trabalhar deixe o filho conquistar igual você trabalhou igual você conquistou deixe você experimentar a dificuldade na vida deixa sabe o que você tem que dar para o seu filho a maior e melhor herança que o pai dá para o filho chama-se Jesus Cristo são valores morais é religiosos deles e os filhos aí eles vão saber produzir a vida deles melhor do que você termino aqui dizendo o seguinte coragem são das pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios mudança renovação Jesus Cristo eu sou o caminho da verdade da vida aquele que está em mim aquele que me segue na montar nas trevas nas peradas da vida e para de ficar lente ganhando a vida seja como a águia e não como a tomia a pombra voa tanto como a água mas você sabe melhor do que eu que as pombas podem voar podem voar mas estão loucas para serem atropeladas quando você passa na praça a pombinha está lá quando você pisar ela não sai tem gente que é assim que vive com uma pomba não quer voar com uma água não quer mudar sabe o que é a pomba põe o resto migalha os outros passarinho não são mais inteligentes veja a pomba vai lá de limão os outros vão lá e como um fruto na árvore e as pombas ficam comendo o resto da praça comendo o mínimo que você joga e quando você passa quase que eu piso em cima dela não voa tem aço pode voar mas não quer voar voa e que Deus te abençoe rica abundantemente te luta e te protege de todo mal de todo perigo e de toda doença no corpo e da água amém repórter Jesus